Simplesmente tornou-se campeão mundial e ainda está fazendo a final em pipeline com esse que pegou altos tubos hoje aí no backdoor, Julian Wilson, realmente fez por merecer para estar nessa final. Fez por merecer para estar na final, mas na final, fora aquele tubaço para o backdoor, parece que perdeu o encanto, Renan. De repente, não acontece mais nada com o Julian Wilson, ele já não consegue mais aquela sintonia. É, tirou 9-9-3, ele mesmo deve ter voltado para o outside falando, me dei bem, já tirei um notão. Então, aí escuta um 10, nessa o Gabriel rapidamente atira um 8. E ele parece que vai trocar de prancha. Precisando de 8-0-8. Vai, 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 ele deu uma saída, aconteceu alguma coisa ali, ou ele quer trocar a prancha, ou vai entrar pelo canal para não voltar ali pela... Negociou os anos seguintes. Lá vem Medina botando para mais um tubo, Renan. Hum, fechou. Nossa, e um tubo... Está bonito o mar. O mar parece que ele vai melhorando no final de tarde, lá em Pipeline. Está me lembrando muito aquele momento do mar, que o Tom Carroll caiu, pegou dois tubaços para a esquerda, ele também merece o título. Vai P-Master de primeira com 50 e tralala de anos aí, o Tom Carroll. Isso foi com uma prancha antiga, mesmo modelo que ele se deu bem no passado. É verdade, é uma... Prancha grande, né? 7'6, né? Grande, meu amigo, eu diria... Não, uma 7'8. 7'8. Haja a prancha, Tom Carroll, eu quero um cara mais baixo que eu, ou seja, tinha menos de 1,60... Tinha, não, tem. Menos do que... Ele deve medir mais ou menos 1,64. Ele não cresceu nada de lá para cá, velho? Só para o lado. O cara é um monstro, né, de forte. E pior que não cresceu muito para o lado, né? Isso foi uma das coisas que eu reparei, quer dizer, o cara continua em forma. Não, não, mas cresceu de musculatura. Sim, sim, sim. O cara é um touro, impressionante. Mas, assim, a real é que ele sempre gostou de pranchas grandes para enfiar manobras que só ele conseguia. Oza com o Gabriel Medina, segura aí. Corneia da Alessandra. É 10, é, isso está acontecendo nesse exato momento, é a final do Bilabong Pipe Masters. E a gente está prestes a ver não só o primeiro campeão mundial de surf brasileiro, o Gabriel Medina, isso já aconteceu, como também o primeiro Pipe Master brasileiro. Porque o Medina falta um 15 minutos. 15 minutos como campeão mundial e também, se acabar desse jeito, campeão da etapa. Impressionante, porque no momento que ele foi campeão mundial, acabou sendo levado por toda a galera nos ombros até o lugar onde, acho que ninguém esperava que ele fosse dar entrevista naquela hora, mas acabou dando... Se classificar, correr as quartas, a Semi está aí na grande final. Que dia para Gabriel Medina. E como eu falei na transmissão, o Filipinho agora deve estar se mordendo, tadinho. Porque ele ficou boiando, nada acontecendo. Eu acho que nem ele acreditava que o Gabriel fosse voltar para o outside. E agora sim, tem onda. Gabriel de backside, está lá ele para mais um backdoor. Ficou lá dentro, atrasou de novo, entubou, saiu na baforada. É uma onda que está... Ainda penteou o cabelo lá com o lixo. Até uma ondinha a mais com cara de off the wall do que backdoor. Não é aquele backdoor tenebroso nem nada. Mas ele pode mostrar toda a classe, mudando de posição lá dentro, né, Renan? Mudando a velocidade da prancha na onda, se posicionando diferente. Olha essa segunda sessão. Aí sai com a baforada. Que tubo, hein? Não, está assim, está iluminado o Gabriel Medina nesse dia em Pipeline. E vai ser Pipemaster, Edinho. Que dia histórico para o surf e para o esporte nacional. Dia mágico para Gabriel Medina e para todos que acompanharam esse garoto desde que ele entrou no Tour. E o Júlio Wilson precisando de 8,08. Não é tanto, né? Ele que já fez notas aqui acima de 9. Aliás, só nessa bateria. Ele já mandou um 9,93. É isso que a gente vê do Gabriel, né? Se tivesse que passar com duas ondas 6, 7, ele passava a bateria. Se o Júlio Wilson for lá, começa com 9,93, ele coloca um 10. É estrela de campeão, é surf de campeão, é estratégia de campeão. E principalmente, é aquele coração mais frio, né? Mais estratégico. Em vez de colocar tanta emoção como os brasileiros acabam colocando em qualquer esporte. A gente vê essa praia lotada. Olha que visão incrível. Olha a visão da praia. Espetacular. Os dois garotos com o Pipeline só pra eles. E aí você viu ali um detalhe que normalmente não aconteceria numa final normal, Renan. Os dois, que são extremamente competitivos, rindo e trocando ideia. Eles devem estar agora ali pensando, caramba, chegamos até aqui, né? Olha, estamos na final do Pipe Master. E aí você, podendo surfar sozinho esse mar. E o Alexandre Assoli Magalhães, só pra colocar um fã de esportes aqui junto com a gente na transmissão, disse o seguinte, ó, caraca, vai ser barba, cabelo e bigode. O moleque vai levar o título de Pipe Masters pra coroar o título mundial. Com direito a backdoor nota 10, histórico. Transmissão ESPN, mandando bem. Ed Milk, Thiago Brandt e Renan Rocha com grátis, guys. Isso aí quer dizer o quê? Com grátis, guys. Congratulation, guys. É do tipo, parabéns? Parabéns, amigos. Ah, o Zenkio, o Zenkio, o Alexandre. Tamo junto, Alê. E olha só, barba, cabelo e bigode, nada melhor pro patrocinador, um dos patrocinadores do Gabriel, né? Barba, cabelo e bigode. Por quê? Ó, a barbearia. Aproveite, aproveite. Tem barbearia também, patrocinando o Gabriel? É, barbearia também. Nossa. E eu vou sempre... Tá lá, ó, Gabriel, relaxando, meu amigo. Sentadinho ali, de costa, boiandinho. Isso é. Ele já é o campeão mundial. Cara, e ainda está na final do Pipe Master. Uhum. Com o Julian Wilson, conseguiu fazer uma nota 10, a melhor nota, a mais alta nota desse evento até aqui. Não tinha tido 10 até então. Ou seja... É. É tudo. Barba, cabelo e bigode, como diz o Alê. Jogou duro. Ó, se você é dono de uma barbearia, ainda dá pra colocar esse adesivo lá na prancha do Gabriel. Ele está com o quê? Oito patrocínios? Onze patrocínios? Quantos patrocínios, Renan? Acho que uns 10, viu? É, né? É. Perdi as contas. É. Gabriel, com certeza, é o surfista atualmente no circuito mais patrocinado, pelo menos em número de marcas. O Gabriel está valendo mais do que o surf brasileiro inteiro. Olha isso. E me parece, inclusive, uma das matérias que a fluida está pra lançar aqui, é o surfista, o atleta profissional do surf mais bem pago hoje em dia. Claro. É mais bem pago que o Kelly, que o Fanny é só ver os patrocinadores dele totalmente fora do mercado. Fora do mercado, né? Do mercado. São mais que seis patrocinadores de indústrias grandes. Ele, mesmo se o Kelly estivesse no auge hoje, né? Se a gente colocasse, vai, a comparação Kelly e Andy, agora seria Kelly e Medina, hoje o Medina estaria ganhando muito mais que o Kelly. É um estar, né? Inclusive porque vem do Brasil, né? E é aquela coisa, é um brasileiro campeão mundial, né? É uma novidade, é algo diferente. É, mas, por exemplo... E volto a frisar aqui, acho que um dos maiores legais... Os maiores legados desse título do Gabriel Medina e de toda a geração que acompanha o Gabriel Medina no circuito mundial, estou falando do Alejo, do Filipinho, do Jatos, enfim, do Brazilian Storm, digamos assim, o maior legado que eles estão levando para o Brasil, inclusive, é exatamente essa imagem positiva em relação ao nosso país. São boas pessoas, são atletas talentosos, responsáveis, a gente está vendo aí o tubo do Julian Winslow, esse 9,93, espetacular, diga-se de passagem, mas olha aí o 10 do Gabriel Medina e me diz o que você acha. Perfeito. Colocou no tempo certo, esperou a onda cair e na hora de sair colocou a prancha para cima. O Charles está na verdadeira epifânia ali, vibrando como nunca. Ele sempre um cara carrancudo, soltava o sorriso só na última hora, mas já está aí comemorando. Essa foi a nota 8 do Gabriel Medina. Na verdade, a última hora hoje já passou. Já foi. A última hora ele foi campeão mundial, agora é bônus, é bola extra. Olha aí que bola extra, hein, Renan? Ser campeão do Pipe Master não é um título para qualquer um, né? Bota extra nisso. Mas é um título para campeão mundial, né? Claro. E engraçado que do jeito que ele construiu esse roteiro, ninguém imaginava, todo mundo deu palpite, todo mundo desenhou de um jeito, mas foi um jeito que ninguém, mas ninguém escreveu. Como ele sempre diz, é Deus no comando, só Deus mesmo para bolar um script desse. E o mais interessante, né, Renan? Simplesmente o primeiro brasileiro da história a ser campeão mundial de surf foi, contrariando tudo que se podia imaginar, principalmente da parte dos gringos, vencendo nas ondas mais cabulosas do tour. Fora a Snapper, que é uma onda, digamos assim, que embora tubular é meio beach break, é uma onda que não passa muito dos seis pés, depois ele venceu em feed, no Tai Chi, no campeonato que é tido hoje em dia por quase todo mundo como das ondas mais incríveis da história do surf moderno, e agora na final do Pipe Master. Eu disse na final, não, é que ele não venceu, porque vai que o Julian vira, né? Vai que o Julian vira. Vira essa boca para lá, Edinho. O Roberto Moura entra aqui para dar mais uma semelhança aí entre Pepe Lopes e Gabriel Medina, eu falo depois dessa onda do Julian Wilson. Tá ele, botou para dentro, tá lá dentro, australiano, backdoor, vai sair, vai sair. Ih, teve um degrauzinho ali dentro, e olha o Medina olhando, ó, olhando se ele saiu ou não, teve um degrauzinho ali que atrapalhou, hein, no final. Bom, agora que a ameaça já foi dissipada, vamos ao comentário do Roberto Moura, ressaltando mais uma vez a semelhança entre Pepe Lopes e Gabriel Medina. O Pepe, em 76, tinha patrocínio do JB, Jornal do Brasil, único finalista do Pipe, com patro fora do surf. A gente estava falando de patrocínios fora do mercado do surf, pelo Gabriel Medina, né? Então tá aí mais uma vez, mais uma semelhança entre dois atletas espetaculares, um dos caras assim que eu tenho como ídolo eterno, o Pepe Lopes, e o Gabriel Medina que definitivamente tá no mesmo patamar. Olha, voltar ali pelo backdoor é sempre um risco, né, Renan? Agora a correnteza já começa a jogá-lo mais pro lado de Pipe Lopes, é nessa hora que você ou vai logo pro lado ou vai pro fundo, fica nesse meio do caminho aí. Porque agora não tem tanta série entrando, né, dá tempo de chegar lá fora. Cinco minutos e quarenta e oito. Olha, se já era um dia histórico pela conquista do primeiro título mundial de um brasileiro, vai tornar-se um double barrel histórico, né? Porque aí vencer também o Pipe Master, meu amigo, o cara simplesmente começa a ser detentor de um recorde atrás do outro. Bom, aliás, ele já faz isso sempre, né? Não, e assim, se não me engano, depois a gente precisa fazer as contas e verificar com parcimônia e tal, mas eu acho que ele tá sendo campeão mundial antes do Kelly Slater. Não, o Kelly foi com 20. Então, ele tá sendo com 20 também. Também. O que eu digo que a gente precisa fazer as contas é ver quantos dias, aquelas coisas todas e tal, entendeu? Olha só, e lá vem Julian Wilson novamente, a prioridade de Gabriel Medina, que não quis ir nessa esquerda, Renan. E tá lá o Julio Subexad, tentou sair do tubo, acabou morrendo ali dentro, a porta fechou. Precisando de oito e zero oito, faltando quatro minutos e quarenta e oito. E o Gabriel é aquilo. É que nem o Edinho fala que o Kelly presta atenção em tudo. Parece que o Gabriel, ele é meio disperso, mas ele tá totalmente compenetrado e no jogo, né? O Julio Subexad pegou aquele notão, ele foi lá, solta uma onda melhor. Nessa, ele pega a prioridade, fica esperando, porque ele já sabe que tem uma nota oito. Na bateria anterior, com o Filipinho, por exemplo, o Filipinho foi esperando, esperando tudo acontecendo, o Gabriel voltou pro fundo, pegou um três, pegou um quatro, passou com... Com a nota que precisava. Isso. Não tem essa muito de ficar tentando dar show ou esperando a maior da série. Ele faz a bateria de acordo com o que a bateria necessita. O que a bateria pedir, proporcionar, é o jeito que ele dá. Impressionante. Isso realmente é a marca de um grande campeão. É. Pode ver, ele passa com notão, ele passa com notas baixas. Se não tem pouca onda, ele vai nas intermediárias. Competiu em pipeline, estilo Oclupo, pegando ondas menores. Passou, agora ele foi nas bombas, porque ele viu o Julio Wilson entrando em uma das direitas, que foram uma das melhores do dia. E Julio, mas isso que é na bateria anterior, na semifinal, deu um show, pegou altas ondas ali em backdoor. Pegou. E ele viu que tava bombando. Não, e ele foi tão esperto que ele já colocou o backside dele no tubo pro backdoor pra comparar com a onda do Julio Wilson. Então, ele já saiu na frente. O Gabriel não tem medo dos gringos. Ele não tem medo do surf dos gringos. Ele fala assim, ah, você faz, eu também faço. E tento fazer melhor. É isso que coloca o Gabriel como um excelente competidor, na minha opinião. Na verdade, isso acontece quase desde sempre, Renan. É uma coisa que sempre me impressionou. Foi a maneira com a qual ele encarava de Julio Wilson, que era mais ou menos da idade dele, competiam desde o pró-jurno com o Kelly Slater, pra ele tanto fazia, brother. Ele ia atropelar e pronto. E o Heimson Coelho entra aqui pra dizer o seguinte, agora deu até pra esquecer o 7x1 da Alemanha. KKK. O Heimson Coelho. Não, ele eu lembro, eu não lembro desse negócio de Alemanha. Ele falou que deu pra esquecer do 7x1 da Alemanha. Você já esqueceu, né? Faz tempo. Isso aí, Adinho. O Gabriel ali relaxado. Nossa, mais tranquilo do que nunca. A pessoa casual. Mas o Julio está mais sério, porque ele não precisa vencer pra Trips Coroa? Porque se ele vencer agora, ele vence a Trips Coroa. É lógico, ele já deu um salto danado dentro do WCT, saiu ali da incômoda 21ª colocação, última etapa do ano, tá mais do que garantido. Não precisa ter bem por isso, mas vencer a Trips Coroa seria um feito. E vem onda, Julio Wilson, back door, tá lá dentro. Será que ele vai sair? Sai, dá na forada. Pede a nota, 808. Bela onda do Julio Wilson. E vem Gabriel. Gabriel, bota pra dentro, de frontside, atrás a prancha, tá lá dentro, outra baforada, vai sair, sai! Que é isso, meu amigo? E agora? Se você queria um show, tá aí pra você na grande final do Pipe Master. Esses dois moleques realmente mostrando que, meu amigo, o circuito agora é nosso. Que é isso? Excelente. Que final, Renan Rocha. Falta um minuto e tanto os dois falaram. Os dois já deram. Chega, agora deu o que deu. Já deu. Cara, eu não sei. Eu não sei dizer. O Gabriel ganhou, na minha opinião. O Julio Wilson vai tirar um notão, mas aí o Gabriel... A onda dele era mais fácil e mais curta, não? É, o Gabriel vai trocar o oito. Nossa, ele tirou um tubo da cartola. Vamos ver agora no replay com vocês, por favor. Olha só, Julio Wilson entrou bem fundo, ficou bem deep. Foi um tubo mais curto, saiu na baforada. E ele brincando, pô, feliz da vida. Se for pelo claim, se for pelo claim, ele ganha. É, pelo claim, ele mandou bem. Olha só, agora a onda do Medina, tubo grande, duas sessões, passou também clean. Saiu com a baforada, cara. Eu vou lhe dizer, eu não queria ser juiz. A diferença é que o Julio Wilson saiu com a baforada. O Medina entrou com a baforada. Ficou lá dentro, só saiu depois. Isso aí foi a reação da galera, cara. Não é que ainda saiu a nota. Tem mais dois itens aí nessa disputa. Foi o seguinte, o drop do Medina foi mais no crítico. O Medina dá uma atrasada de prancha dentro do tubo para poder travar a velocidade a lá, Tom Quero. A baforada, o fanball pega ele. Ele consegue segurar o fanball e sai em cima num momento muito crítico, muito mais difícil no caso de comparação com a do Julio Wilson, que foi aquela boca aberta perfeita. Faltando aí 10 segundos para o término da bateria. A bateria já acabou há muito tempo. Está ali o Gabriel agora sendo carregado, definitivamente campeão mundial de surf 2014 e possivelmente pipe master, hein?